O sonho de uma criança é escrito numa carta para Papai Noel pedindo dias melhores para o mundo. O bom velhinho aparece na sacada do palácio e anuncia que o Natal chegou. A boa notícia foi acompanhada de show pirotécnico. Felipe, que veio com a família, disse que até se emocionou com tanto encanto. É um momento muito especial, estar com a família, presenciar a abertura do Natal, uma coisa tão bonita, o nascimento do menino Jesus. Uma coisa assim que eu até me emocionei, pode contar para minha mãe, eu até chorei e tal. É muito bonito. Um momento de união não só da família, mas também de todos os povos, todas as pessoas, que esse Natal venha dessa vez, principalmente para dar uma alegria melhor, uma luz melhor para o coração de todos. Jean Gaspar também trouxe o filho de nove anos para acompanhar o evento. Nosso estado está iluminado, né? Com essas luzes e com o governador que tem desenvolvido um trabalho aqui, que nós temos que reconhecer, nós reconhecemos isso e traz muita alegria. É bom, é muito mágico ficar aqui. A gente se vê de perto e pode apreciar o momento. A bela fachada do Palácio dos Leões ganhou imagens projetadas, que exibiam a riqueza cultural do Maranhão. Muitas luzes e uma programação com várias apresentações natalinas que prometem encantar a cidade com o clima de Natal durante todo o mês de dezembro. Aumentamos o número de pontos, aumentamos o número de novidades. Um exemplo é o Papai Noel de 5 metros e meio, que está na Lagoa da Jânce. E entre as programações culturais, nós teremos aí grandes espetáculos para toda a criançada, para toda a família. Nós teremos aqui uma programação começando hoje, que se desenvolve em vários pontos de São Luís, não só aqui na Praça Pedro II, quero aproveitar e convidar a todos, na Praça da Lagoa, no Espigão, no Itapiracó, nós teremos também na Praça Maria Firmina, ali na Ponte Bandeira Tribuse, além de outras cidades do Maranhão, que também terão suas festividades, de modo que é um momento belíssimo. Além do Papai Noel, a grande atração da noite foi a apresentação à Natalina da Paixão, ao som da Companhia Barrica. Paulo não resistiu à música e também caiu na dança. Clima do Natal, Feliz Natal, Feliz Anulou, tudo de bom. Viva Natalina!